E eu olhar assim, foda-se, ele está a falar de quem? E ela assim, mas estás a falar com ele agora? E ele está a toa. E tipo, ela estava a mandar mensagens. E eu, foda-se, porque então a móvel mandei ao meu amigo. Olha, estás a falar com a Gina? E ele, ah, estou, não sei o quê. E eu, ai, puta, estás fudido. Porque ele não gostava nada de ela. Ela achava que eu era boeta feia. Ela não gostava de nada dela. Tipo, ele estava-se a cagar nela. Só que ela é meio fono. Acho que ela disse que ela disse. Treze, aqui, aqui. Bora o ataque, bora o ataque. Aqui, aqui. Aqui. Vamos lá, bora. Para trás, para trás, para trás. Vou descer. Um. Dois. Prepara-te. Começa a subir. Sobe, 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 sobe. Corre, 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 corre. Vai lá para baixo. E foi. Tem que morar mais. Tá, tá. Tira a briga daqui. Um morreu. Mandei-se down. Um. Outro morreu? É aqui. Nice ship boys. Foi um pleasure. Foi, já foi. Mano, o tubarão ajudou-me. Que puta de tubarão boss, mano. O tubarão das... Eu provavelmente vou morrer, mas também caguei. Man, fortíssimo, brão. Não deixe de montar. Espera aí. Não dá cá a costa, eu acho que ela está sem indigilo. Calma, 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 deixa-me parar as coisas. O do Guedes vai matar-se na empate. Nice. Está aqui ultimo. Deixa, 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 deixa. Deve correr até shield. Bem, guys. Get fucked, bitches. Get rekt. Estou a jogar um bocadinho a Apex Legends agora, mas tem que ser mesmo. Third party all the way. Está bem. O resto da tarde, esqueceste o Fortnite. Eu não vou jogar Fortnite. Quero é? Âncora, rápido. Âncora, âncora, âncora. Apenas por que nem de boss aqui, meu. Foda-se, tal. Estou a fazer um bocadinho de boss na merda dos canhões, meu. Levanta a âncora, levanta a âncora, rápido. Tu não disparaste, seu burro de merda! Eu tenho um símbolo infectado na camisola. Portanto, acho que isto quer dizer alguma coisa. É o Chi, é o Chi. Eu já tenho o símbolo infectado só para meter nois. Já sei que sou sempre eu. Portanto, mais vale meter o símbolo infectado em todos os personagens. Ok, bora lá. Eu acho que é o Chi. Eu acho que é o... É o Chi, é o Chi. 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 Claramente. Se houver dúvidas, pergunta-se ao Feromunas. Será que o Feromunas vai regressar com o Hytale? Era brutal. Era muito fixe. Ou então começa eu a fazer vídeos do Hytale. A dizer... Boas amiguinhos! Estamos aqui de volta ao Hytale! Salta aí assim. Acho que sim. Para a escada, bora. Sobe. Eu vou lá para baixo. Ativa a pólvora. Eu estou a ouvir o acontecimento na stream. Vocês já vão saber. Onde é que eles estão? Ora, está aqui um dread. Saltou, saltou do barco. Querem que eu pare o barco? Vai afundar. Vai afundar. Rouba-lhes merdas. Não tinham nada, os cabreiros. Não é não. Já devem ter vendido tudo. Vocês devem vir ao seu navio. Eu acho que há alguns holes nisso. A encura deles não está a baixar. Rebentem os gás. Rebentem os gás. Rebentem os gás. Rebentem os gás. Eu estou... Estou indo para aí. Estou indo para aí. Estou indo para aí. Canhões gás. Deixa o barco vir. Isto vai afundar. Estou chegando. Estou a chegar com a pólvora. Está quase afundar. Não precisas trazer pólvora. Isto vai afundar. Sai daqui. Sai daqui. Ele está aqui. Estou indo para aí. Ar vano. Estou indo para aí. Está niños? Ele está na terra. Vai embora. Isso gente pode. Estou hand FC mun drum. Você só관ou. Você acabou de descanso! Você acabou de descanso! Onde é meu pé, puto? Eu não consigo pegar a arma! Foda! Eu tenho que me curar, gente! Está aqui o right, está aqui o right! Eu tenho que curar toda a gente! Está aqui, está aqui! Rápido, MP! É pela, está distraída, bro! Eu não tenho cover! Está feito, mano! Está feito, mano! Vinte paus! Manda vir! Vamos ver! Vamos ver! Estas são aquelas balas que enganam de mim! Também estão de três gajos ali, mano! Estas são as balas que vão dormir! Tem que estar aqui até agora! É pá, o shooter mesmo! Kzai está! Não saltaste? Boa! Pusaste a âncora! Boa! Boa! Tchiba! Falta um! O que? O que? Alguém vai lá, vai lá, Kzai! Vai para o nosso! Despara-te canhão! Despara-te canhão! Despara-te canhão! Ai! Fica, mano! Olha, alguém que vai retirando a água que eu estou a recuperar a mão! É o que eu digo, mano! É o que eu digo, mano! Eu não consigo jogar de espada neste jogo, puto! É annoying as fuck! Estava a ver, bro! Estava a achar estranho! Eu a pensar, mano! Será que eu estive nomeado e não fui? Não, mas claro que não, guys! Aliás! Era impossível! Era impossível! Ter estado nomeado nos prémios fora da... Esport! Um bocado complicado! Um gajo estar nomeado! Está bem, mano! Pronto! Mas bebe qualquer coisa! Ou assim! Um iogurte! Tipo bem! Está bem! Oh, amor! Café não enche! Bebe tipo um Actimel! Ou uma merda assim! Oh, mano! Então um adagio! Sei lá! O que é que as gajas bebem! I don't know! Pronto! Caralho! Ele está na água! Ele está na água! Ele foi roubar! Tudo bem fiz! É o meu chefe... É o meu chefe... HILLанныеSA! quê!! Lilo, what up? What's up? Are you fine? I just came to offer you guys something. Oh, thanks. Ui, são quatro. Qui? Done. Foda-se, bem. Estou a ver, guys? Acontece, pronto. É isto. Este gajo nem me percebeu. Este gajo pensou, bem, what the fuck? O que é aquilo? É um avião? É um helicóptero? Só falta um squad, só falta um squad. Está aí, está aí, está aí. Knock-a um? Ok. É agora, é agora. A gente acaba. A gente acaba. Está o outro. Bem, Fim, está acessouro. Apanha, apanha. Foda-se. Estás muito low, Fim. Ei, está acessouro. Uma, só falta um, só falta um de ti. Não falta um gajo. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Tem que ir para dentro, tem que ir para dentro. Ela está a dar a coisa para ir atrás de ti. Está atrás de ti, atrás de ti. Morreu. Ai, caralho. Fácil, fácil. Na zona, caralho. Vai-te foder, puta. Isto é Obi-Quel. Obi-Quel style. Obi-Quel style win. Que é a ganda win, caralho. 6 kills, puto. Foda-se, que susto, né? O que é que ela está? Está em cima? Está aqui dentro, já está aqui dentro. Cucu. Calma. Está cadê não está? Estou desceu? Estou saiu? Estou saiu cá para fora? Estou viu? Está com sangue. O que é isso, mano? Dois kits, fogo. Dois kits, mas if, está feito. É que se vocês apanharem o ângulo certo. Não dá, né? NÃO! 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 Oh, my fucking God, guys! NÃO, meu! A sério, dude! Come on!